Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu diminuir o ar aqui para eu conseguir falar sem gritar Estamos aqui em Vinhedo, vamos para Atibaia Mas a gente vai passar aqui e pegar a estrada Já fiz vídeo já nessa estrada Estrada Vinhedo e Itatiba, nós vamos aqui pegar a estrada para Itatiba primeiro Depois a gente vai pegar a rodovia Dão Pedro Mas antes deixa eu pedir para você se inscrever se você não está inscrito Primeira vez chegando no canal Já se inscreva, no final do vídeo deixe o seu like, seu comentário Assim você ajuda o nosso canal a crescer Estamos aqui saindo de Vinhedo, passamos agora Acabamos de passar ali embaixo da linha do trem E vamos pegar a rodovia ali É uma estrada pequena no sentido Itatiba A cidade vizinha aqui de Vinhedo Vamos lá, nós estamos pegando aqui pessoal Uma subida até um ponto aqui que é um dos pontos mais altos de Vinhedo Eu fiz um vídeo aí, último vídeo, eu fiz mostrando um condomínio Aqui tem uma vista bonita também, é outro ponto alto de Vinhedo Do condomínio ali, Toscana, dá para ver Jundiaí, Louveira, Cabriúva Dá para ver a Serra do Mursa lá em Várzea Paulista Que é divisa ali com Campo Limpo Paulista E dá para ver Vinhedo aqui do lado de cá, dá para ver boa parte de Vinhedo Até um pedaço ali de Campinas, então é um lugar muito alto E aqui é uma subidona Uma subidona E a gente vai Vai chegar aqui em um dos pontos mais altos de Vinhedo Só que a gente, como a gente está Indo Nesse sentido aqui A vista bonita fica nas nossas costas aqui, né Mas tem vídeo aí no canal, pessoal Para quem está chegando agora Tem vídeo aí no canal, mostrando aqui Vinhedo No Cristo É... Aqui no Vinhedo É... Mostrando aqui, ó Você está vendo? Aqui não dá para ver porque o sol está pegando aqui Mas o Cristo está bem aqui No meio dessas árvores aqui, ó É uma vista muito bonita Eles fizeram uma reforma aqui nessa... 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 Casa aqui, ó Nessa... Portal aqui Eles fizeram... Estão fazendo ainda a reforma Está em andamento, né Estão deixando muito bonita Não sei se é porque é ano de eleição Então o prefeito está querendo se reeleger Vocês já sabem da história, né Isso não é só aqui em Vinhedo É no Brasil inteiro Quando está no ano de eleição Aí é cheio de reforma Para lá e para cá É pracinha Não sei o que É recapiar as pautas É pintar não sei o que Para mostrar que está fazendo alguma coisa pela cidade Mas aqui até que não tenho o que reclamar desse prefeito, não Ele tem feito coisas boas aqui em Vinhedo, né O meu título não é daqui, pessoal Eu moro aqui em Vinhedo faz seis anos, né Mas o meu título não é daqui de Vinhedo O meu título é de Jundiaí, a cidade que eu morava, né Antes de morar aqui em Vinhedo Mas é isso aí, pessoal Aqui já começamos a rodovia, né Ainda estamos dentro da cidade Tem um condomínio aqui do lado direito Do lado esquerdo Tem outro condomínio Aqui é cheio de condomínio, pessoal Mesmo na área rurão Aqui também por lado Essa rua aqui, ó Essa entradinha aqui Não é condomínio, mas é um bairro fechado aí Então Tem bastante casa bonita Como é que é bairro fechado? Você pode entrar Mas Aqui outro condomínio do lado esquerdo Vista verde Que é gostoso essa parte aqui É distante do O problema é que é distante do centro, né Pra quem não tem carro, né É complicado É distante do centro da cidade Pessoal, eu quero levar vocês até um ponto aqui Hoje é um vídeo mais pra dar um bom dia aí Apesar que eu vou soltar de tarde Mas Isso, outra coisa que eu quero anunciar pra vocês aqui Os horários de vídeo agora Eu vou começar a colocar à tarde Às 5 da tarde Soltar vídeos novos aí Às 5 da tarde Tô pensando até em soltar Às 19, né Apesar que eu sempre inicio o vídeo dando bom dia pra vocês, né Mas tem vídeo que eu tô fazendo à noite Eu dou boa noite Tem vídeo que eu tô fazendo à tarde Eu dou boa tarde Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite Conforme o horário que eu estou gravando, né Não significa que você está vendo no horário Que seja um bom dia Às vezes eu dou bom dia aqui Mas eu tô dando bom dia aqui no horário que eu tô gravando Aqui, ó Tão fazendo Tão cortando a grama aqui do As margens aqui da pista, né Da rodovia Eu sempre esqueço o nome dessa rodovia, pessoal Eu já disse aí pra vocês Tem vídeos mostrando essa rodovia aqui Eu falo o nome da rodovia aí Se vocês quiserem procurar aí, é legal Já fiz bastante vídeo aqui Entre minha tentativa É uma estradinha boa Tem bastante coisa legal Tem uns pontos de parada aqui Pra quem não é da região Tem uns restaurantezinhos Uns cafés Aqui É bom Se você quiser conhecer Eu não vou dizer agora o nome da rodovia Que eu acabei esquecendo Mas é a estrada que liga a minha tentativa Só vou buscar no mapa aí Quem tem interesse, né Então aqui, pessoal, ó No vídeo que eu fiz Tem um dos vídeos que eu fiz Que mostra aqui Um lugar muito bonito aqui, né Só que agora A prefeitura tá fazendo uma represa aqui, ó Deixa eu ver aqui pra vocês Vai ser a terceira represa de Vinhedo Aí, ó Tão fazendo essa represa aí, ó A obra tá a todo vapor aí Né? Ali, ó Represa Não dá pra ver muito aí, não Mas É a terceira represa Aqui pra cidade É... A cidade tem duas represas Tem uma ali Aonde... Ali onde eu iniciei o vídeo gravando Tinha as mocinhas Passando ali Fazendo caminhada Debaixo da pontilhão ali Depois daquela entradinha A direita ali Tem uma represa Que é menor Depois tem a represa 2 Que ela é a maior Grandona Ela é enorme A represa 2 E agora Tão fazendo a represa 3 Isso vai dar um... Segundo a prefeitura Isso vai dar um pouquinho mais de tranquilidade Pra Vinhedo Era cortado durante o dia Aí era assim... Passava o dia inteiro sem água Depois era liberado à noite Né? É... Eu acredito que vai ser ótimo Aqui também, pessoal É outro ponto alto Daqui de Vinhedo Também Aqui dá pra ver Jundiaí Daqui Dá pra ver Jundiaí E aí a gente tem a divisa Com... De município aqui De Vinhedo Com Itatiba Vamos ver se eu acho a placa Vocês sabem Quem acompanha meu canal aqui Sabe que Eu gosto de ver as placas que... Nas rodovias, né? Que... Que mostram o limite das... Dos municípios aí Eu acho que... É bem aqui, ó Se não tiraram É aqui, ó Não vai dar pra vocês ver Acho que por causa do sol É bem aqui Essa placa aqui, ó Essa placa aqui Tá o limite de município aí Vinhedo e Itatiba E aqui é um ponto muito alto, pessoal É um ponto bem alto aqui Deixa eu virar aqui Vamos ver se vai dar tempo, ó Olha Ali na frente, né? Um ponto alto aqui Do lado direito Dá pra ver Jundiaí Mas agora já... Já passou já o ponto Que dá pra ver Jundiaí Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui Já temos 10 minutos de vídeo Vou encerrar o vídeo aqui É... Eu já... Eu tô... Agora já estamos em Itatiba, né? É... Aqui já é Itatiba Passamos o limite de município Então vou encerrar o vídeo aqui Que já faz 10 minutos aí Que eu estou falando Vai pra 11 minutos E é isso aí, pessoal Obrigado por vocês acompanharem Os nossos vídeos aí Eu tenho alguns comentários Vou fazer um vídeo aí, pessoal Em breve respondendo Teve bastante comentários Né? De pessoas Comentando os vídeos anteriores aí Apesar de eu ficar uns dias aí Sem... Sem postar Nada Mas agora a gente tá retomando É... É... Teve bastante comentários Então vou ver Vou fazer um vídeo Comentando Respondendo aí Tá bom? Apesar de eu já ter respondido Cada um aí Ainda falta alguns Pra responder Mas eu vou... Eu vou responder Num vídeo Tá bom, pessoal? Pra criar conteúdo Aqui pro... Pro canal Tá? Deus abençoe vocês Pessoal Não se esqueça De se inscrever No canal Ativar o sino De notificações Deixar o like Deixar o seu comentário Né? É... E... E... E nos acompanhar aí Nos próximos vídeos aí Tá bom? Deus abençoe você Sua família Seu trabalho E saúde a vocês aí E até o próximo vídeo Tchau, tchau